Fala pessoal, TechBR trazendo pra vocês mais um vídeo de Dragon Block C E bom pessoal, nesse episódio a gente vai pra Namek Bom, pra falar a verdade, eu já fui pra Namek O que a gente vai fazer agora? Então, eu fui pra Namekusei, ó, minha nave tá aqui em cima Ai, ela sai Tá, eu fui pra Namekusei, pessoal, e matei muitos Namekianos Pra mim ficar aqui, ó, quer ver, ó Evil, pra mim ficar do mal, sabe pra quê? Pra gente vir aqui, ó Pera aí, deixa eu ver se eu voar aqui Galera, o bom que é da hora também ser do mal, ó Que quando eu virei do mal, meu Kamekameha Ah, meu Kamekameha não, né O meu, aquele Gopla que eu criei, ficou até vermelho, ó Quer ver, ó Não é mais azul, ele é do mal Que da hora, cara Quando a gente muda de personalidade, o poder também muda Então, é Eu fui pra Namek, pessoal, matei vários Namekusei lá Pra me ficar do mal Pra quê? Pra quê que eu fui fazer isso, TechBR? Pra quê que você quer fazer isso? Você não era do bem? Você quer ficar do mal agora? Tá louco? Então Pessoal, eu fiz isso Tá vendo ali o Cell? A gente vai lá treinar com ele E eu fiquei sabendo Eu tava vendo uns vídeos aí no YouTube E eu vi que Pra o Cell treinar a gente A gente precisa Como é que fala? Ai A gente precisa ser do mal Entendeu? Senão ele não treina a gente Entendeu? Deixa eu comer aqui Vou subir ali Senão eu não consegui Ah Aí Chegamos aqui Vamos aqui falar com ele Mestre Cell Olha lá É muito chato ficar esperando aqui Você Parece ter potencial Para me enfrentar Vou mostrar tudo que sei Aprender técnicas Daí lá, pessoal Aqui, ó Ensina os golpes Entendeu? E a gente pode aprender Muitos novos golpes Ah Novos golpes Entendeu? Daí a gente pode aprender Vários golpes Aqui A gente tem que ver Qual que a gente vai querer Ó Eu tenho 748 Porque eu matei Muitos dinossauros E muitos no Mecusei E até lá Eu até consegui matar Alguns Saibamins E pegar alguma semente dele Que tá lá em casa É Vamos ver Ó Eu vou pegar o Kamekameha Porque é um golpe Que eu já tava prejudicinado A pegar Entendeu? Então eu vou pegar o Kamekameha Ah T-64 Não posso mais pegar Tá Pessoal Mas agora Olha aqui que da hora A gente tem o Kamekameha Kamekameha Vamos Vamos voltar Nossa Peraí Gente Não é o jogo Que tá bugando É o meu mouse mesmo Eu falei pra vocês Que meu mouse Tá meio bugado E se vocês quiserem Que eu trago um vídeo bom Pra vocês Deixa o gostei aí Pra eu comprar o mouse melhor Né Porque Pra gravar assim Não dá não Pessoal Então já mete o dedão Aí nesse gostei Aí delicioso Se inscreva no canal Se você não for inscrito E vamos lá Ai Ai Vai acabar Ai Acabou Ai Quebrei Quebrar aqui Tá Vamos lá Vamos voltar lá pra casa E vamos Como é que fala Ah Vamos pra Namek Fazer aquela missão lá Dessa vez a gente vai Pra Treinar lá Mas antes de tudo Eu vou lá pegar uma semente Dos deuses Pra me ficar Ah Eu lembrei de uma coisa Pessoal Quando eu sou do mal Eu não posso mais subir Nessa nuvem Que merda A minha nuvem Tem que ser a preta Agora Porque a preta É do mal Então vamos lá Vamos subir lá em cima A gente já joga Essa nuvem voadora Do mal Do bem Quer dizer Aqui fora E vamos pegar Nossa nuvem preta Já Vai vai Não acaba Não acaba Não acaba Acabou Aí vamos subir aqui Tô comendo Nossa nuvem aqui Tô comendo Meu Aí Tavo subindo Ah Ué Aê Pronto Isso aí é muito melhor Cadê Daí porta Tá Vamos lá Vamos subir aqui Gente parece Ó Eu sei que vai ser meio esquisito Mas parece que eu sou Ai peraí Deixa eu bater aqui nesse mouse Pessoal aqui tá bugando Ó Parece que eu sou criança Aqui ó Na visão normal Entendeu Mas não Eu sou adulto Que esquisito Recebo uma nuvem voadora negra Isso Agora sim A gente pode voar Hum piranha De mouse Pessoal não dá pra gravar assim Sério Você não é Você não deveria ir agora Você não é bem vindo aqui Olha só que gato Filho da mãe cara Eu sou o Goku Não pode fazer isso comigo não Tá pessoal Vamos voltar pra lá Pra casa Vai acabar Meu o que? Não vou conseguir Acabou Cai Não não cai Sorte Consegui Chegamos Chegamos Gente Não é O computador Viu gente Não é um mouse Já falei pra vocês Aí ó Eu peguei semente Lá ó Semente de saiba Pra mim poder Treinar Pra ficar mais forte Então Deixa eu ver se Eu não tenho comida Gente eu não tenho comida Como é que eu vou matar eles Lá Fudeu Merda Pause Do capeta Cara Nossa Esse mouse Do capeta Tá Vamos colocar aqui E vamos Pra Namek Pessoal Você clica com o direito Aqui no painel Ligar Aqui ó Primeiro Do planeta Do Namekusei Segundo Do planeta Vegeta E o terceiro É a terra Aqui no primeiro E start Vamos lá Tamo entrando É Pera aí Demora um pouquinho Esse mesmo Viu gente Vamos pera aí Aí Chegamos Inamekusei Nossa Tá cheio de dinossauros Aqui Pessoal Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou arrumar aqui o mouse E eu vou matar Muito dinossauro Mesmo Vou tentar limpar Toda essa área Pra mim poder fazer Essa missão Aqui ó Quer ver Deixa eu ver Se eu já fiz O consenso Olha Não Ó Eu posso pegar TP Que bom Posso pegar Mais TP Vou pegar Já que eu já Alguns TP Pra eu poder Ficar mais forte Alimentar Alguma coisa Vou aumentar Nosso ataque Ah Essa aqui é difícil Ah Não deu Tentei Vamos lá Pegar Nos TP Gente Eu vou pegar Os TP Aqui As carnes E eu já volto Senão o vídeo Vai ficar muito grande Vai demorar muito Pra me enviar Depois pro YouTube Tá Então eu Já volto Bom pessoal Voltamos aqui Na MAC Nossa Já apareceu Mais dinossauros Ali ó Gente Essa dimensão É muito ruim Quer dizer Esse planeta Planeta do Pículo É muito ruim Porque nasce dinossauro Toda hora Mas é bom Que a carne Deles Dá Muita coisa Ó Kamehameha Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Que eu não mostrei Vai É muito forte Tira muito dano Agora esse aqui Meu Opa peraí Eu apertei tab Que foi mal Ixi Eu apertei algum botão Que que não foi Ah Desliguei meu key Por isso que não tá aparecendo Eu gastei todo ele Ó Olha Opa peraí Deixa eu matar esses dois Que senão eles vão me dar problema Morram Vamos sucer da pele Morram Ai Ae Morreu Vamos pegar aqui Os montinhos dele Pra dar XP Deixa eu ver Eu tenho 27 só de tudo P Por enquanto Tá bom Nossa palma Vazinho aqui Na Mac Por enquanto Comi aqui Pra regenerar O meu Fala Minha vida E o meu key Vamos carregar aqui Olha lá Eu peguei bastante carne Pessoal E a gente vai enfrentar Eu tava vendo aqui a missão E a gente vai enfrentar Peraí Pronto E vocês não vão acreditar Quem que a gente vai enfrentar Olha aqui ó Peraí Deixa eu ver se tem um Contrat Contrat Olha pessoal Isso aqui é muito bom Isso aqui dá muito TP Olha só não dá pra clicar Por causa do mouse Gente por favor Deixam o gostei Vocês não tão deixando o gostei Eu vou puxar a orelha dos 6 Sério Meta 10 likes Pelo menos Vocês não tão deixando Nenhum direito Um é raro de vocês deixarem Quero que vocês deixem 10 Entendeu 10 em cada vídeo Pra mim poder comprar o mouse Porque desse jeito ó Não tem como gravar pra vocês não Como é que vocês Querem que eu traga FNAF 2 Com um mouse merda desse Ó Ó Não dá pra Não dá pra Pegar as bolinhas direito Sem falar que Quando a gente estiver No meio da luta Entendeu A gente estiver No meio da luta Assim Vai matar o carinha O mouse buga do nada Daí não é culpa minha É culpa do mouse Eu tentei lutar Não mas não deixou Ó lá Peguei 60 Pronto Vamos ver Aqui eu tenho 86 Pra arrumar É 166 Nossa Gente ó Tem aqui a super forma Também Que é o Super Saiyajin Era o Super Saiyajin 2 Só que aqui ó Tem Até o mod Tá Tá certo Vou deixar meu Kamekame Equipado E vamos Se transformar em Super Saiyajin Aqui Eu vou colocar essas comidas aqui Porque eu não quero morrer Tá O único que aqui Não dá pra enfrentar Senão eles Vou destruir minha casa Vamos pra lá ó Vamos pra lá O único que aqui Também tem bastante dinossauro Vem pra cá Hum Gente é tanto dinossauro Que ele até atrapalha Gente não dá Desculpa aí Tenta fugir Mas Não dá Tá Vamos comer aqui Uma carninha De um sal Generante Aqui a gente vai vir A Super Saiyajin Ó Tem aqui Também Que ele ia Pra Aquela ilha Melhor Pessoal Vai Vamos lá Chegamos aqui Pronto Chegamos Vamos enfrentar eles aqui Deixa eu comer aqui Pra regenerar Meu Minha vida Quer dizer Minha vida não Meu Poder de Caso a gente Precisa correr Deles Mas acho que a gente Não vai precisar não Que a gente tá muito forte Vamos virar a Super Saiyajin Aqui Opa Pera aí Ó Vinculei a conta Aí Ih Não foi Aí pessoal Vamos virar a Super Saiyajin Vamos lá Des transformando Pronto Consegui Viramos a Super Saiyajin Pronto Pessoal Tamo pronto Vai Vou invocar eles Sistema de Saga Mate 3 soldados 6 9 carinha Vai lutar contra a gente E soldado do Freezer Viu pessoal Não é fácil não Vai Kamehame Ai Ha Não foi Kamehame Vai 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 Carrega Kamehame Vai Ai Ai gente Não vou treinar Não vou morrer Não quero morrer Vai Carinha Levanta Que por isso que eu tô morrendo Sai daqui Caramba Nossa Cara Que que você Filha da mãe Tá Vamos virar a Super Saiyajin Deixa Virar a Super Saiyajin Vai Tô virando Tô virando Nossa Cara Kamehame Açuda Totalmente O poder do Super Saiyajin Tô Morte 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 Vamos desenhar nosso PCadinho Morte Esse bicho resolve Atacado De novo Você vê que os dinossauros São muito Não tem como lutar contra eles Deixa eu colocar aqui Tá, vamo ver Tenho 90 GTP Concentration Não dá mais Ai meu Deus, a gente tá na roça viu Tá, nossa Teve alguns que escapou, ó Falta 1, 2, 3, 4 Falta 4 gente Comer Comer Vai Não vou correr, não vou correr Não vou correr Deixa eu passar Deixa eu passar Caramba, cara Esses carnes é tão forte, hein Olha lá, veio todas as minhas carnes desse jeito Não vai ter que matar eles não Deixa eu ver se eu... Ó, espero que eu tenha matado todos Ae, consegui Saga Freeza Quem é Freeza? Tá, vamo colocar aqui do Wave Pra não poder... Treinar com o Cell de novo Não continuar treinando com ele Novo perigo, o que é isso? Mais poderoso que eu? Impossível Ninguém poderia Divenção na Mech completo Mate Kui Tá, peraí, deixa eu ficar com a minha espada aqui Que eu não quero morrer Vou comer aqui Não vou acabar morrendo Eu não quero morrer Vamo lá Estão em Saga Matar Kui Vamo ver Próximo Ó, já estamos com 153, pessoal Vamo ver aqui ó, ó 250 Pra gente virar Super Saiyan 2 Próximo Tá, vamo lá Deprotect Do mal Dodoria te encontra Você não vai acreditar Eu sou o mais poderoso Eu vi missão no Mech completo Mate Dodoria Tá Outra missão nova Vamo lá Eita caramba Muitos Muito forte Que bom Ok Não é tanto Acabá que eu tenho carne também Eu morri É esse aqui Deixa eu ver 228, pessoal Só mais um pouquinho E a gente vira Super Saiyan 3 S... Ai, nossa, cara Eu sou idiota Super Saiyan 2 Desculpa aí, pessoal Zarbon, faça alguma coisa Ou não Ou não. Parece que Zarbón lutará contra você. Ou então será morto por Frieza. Bom, ele será morto de qualquer forma se você ficar no seu caminho. Dimensão na meca completa. Mate Zarbón. Tá, vou matar ele. METO PORRO! O que você está olhando? Não, 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 não. Essa você pediu. Você pediu. Você tira 300 de... Cara, esse carinho não morre. Morreu parado. Morreu. Conseguimos. Nossa, mas foi tudo. Nossa, minha roupa está rasgando. Deixa eu ver. Nossa, minha roupa está rasgando. Está pelada aqui a pouco. Deixa eu ver aqui. 310, pessoal. É agora. O Super Saiyajin 2. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio. Porque, né? Não é assim do nada, né? Cara, nossa, o Kamehameha está muito fraco. Olha lá o dano que ele tira. Zero. Olha lá. O potencial de dano é 72. Dano incluído. Zero. Isso tira só 72 de dano. A gente pode criar aqui, ó pessoal. O novo Kamehameha, ó. Wave, ó. Fecha, ó. O dano a gente pode aumentar, ó. O 171. Perfeito, sim. E a gente pode colocar a cor, ó. Como eu sou do mal, pessoal. Eu vou colocar o Black. Eu quero fazer o Kamehameha Black. Custa 310. Quantos que a gente tem? 310. Dá para fazer o Kamehameha Black. Aí que tá. Eu quero que vocês vão aí nos comentários. Entendeu? É para escrever, hein. Porque tem bastante gente aqui que é preguiçoso. Quero que vocês vão aí nos comentários. Escrevam qual que eu devo pegar. O Kamehameha Black. Ou o Super Saiyajin 2. Entendeu? Então vão aí nos comentários. Eu não quero escolher, entendeu? Eu quero deixar que vocês escolham. Que vocês são meus parça. Quero que vocês vão aí nos comentários e escrevam. Qual que eu vou pegar. O Kamehameha Black. Para me virar o Goku Black. Ou eu pego o Super Saiyajin 2. E fico mais forte. Porque se vocês viram aqui, ó. Deixa eu ver. Zerbão faz alguma coisa ou não. Deixa eu ver. Forças especiais Ginyu. Sou Rekun. Sou Barter, Jesse, Guido. Capitão Ginyu. E todos juntos somos as Forças Especial Ginyu, hein. Lá para mim, meu nome é completo. Mate, Guido. Rekun, Barter, Jesse e Ginyu. Essa missão, pessoal, é muito forte. Então eu vou deixar que vocês escolham. Entendeu? É para escrever. Opa, peraí. Eu derrubei. Vou pegar. Vou pegar mais carne. Não precisa matar eles. Ui. Não. Ó. Tá. Desculpa, gente. Palavriado com a criança. Mas não dá. Esse bichinho irritam muito. Estamos chegando. Nossa, cara. Que isso? Vou ter que ir para frente de casa. Vamos matar. Tá. Vamos comer aqui. Vamos ver para regenerar meu life. Senão eu vou morrer. Nossa, gente. A gente está forte de Ki. Olha lá. Já temos dois mil já de Ki. Mas nossa roupa está toda fudida, cara. Eu vou ter que criar outro. Para a gente poder matar eles. Senão a gente vai acabar morrendo. Sério. Tá. Eu vou dormir aqui. Não. Ah, gente. Vou dar spawn point aqui, então. Não dá. O que eu ia falar, pessoal? Tá. Pessoal, o vídeo foi esse. Se vocês quiserem... Hum, piranha. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de Dragon Block. Se inscreve aí no canal, entendeu? Se você não for inscrito. Deixa o gostei para ajudar muito, pessoal. Porque vocês viram que o meu mouse está muito bugado. E não tem como eu jogar com vocês desse jeito. Não tem como eu gravar. E... Deixa o gostei para ajudar para eu comprar um mouse novo. Se inscreva no canal também. Já falei duas vezes. E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tá. E compartilha o canal aí para os seus amigos. Porque quando eu chegar a 40 inscritos. Eu vou fazer um desafio que vocês vão escolher. Então, é... Compartilha para os seus amigos o canal. Tá. E outra coisa. Vão lá nos comentários. Porque tem muita gente aí que tem preguiça nos dedos. Escreve lá o que vocês querem que eu pegue. Ou o Kamehameha Black. Que eu vou fazer. Entendeu? Eu vou criar. Ou o Super Saiyajin 2. Entendeu? Então, vão lá nos comentários. Ó. Eu quero que escreva, hein. O mais votado. Eu vou pegar, hein. Então, vão lá. Escrevam lá. O Kamehameha Black. Entendeu? Ou o Super Saiyajin 2. Ó. Se eu fosse vocês. Escolheria o Super Saiyajin 2. Porque para matar as forças de Guineu é muito difícil. Entendeu? E o Super Saiyajin aumenta muito a nossa vida. E o nosso poder. Então, se eu fosse vocês. Escolherei o Super Saiyajin 2. Bom, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostados. Desculpe se eu falei algum palavrão aí. A mãe de alguém aí escutou. Desculpe. É que é muito chato esses bichos. E. Valeu. Falou. E fui.